Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 17 a 28 Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte durante a caminhada de Isilês Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para fragelá-lo e crucificá-lo Mas no terceiro dia ressuscitará A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice Mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda Meu pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus, porém, chamou-os e disse, e vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem Entre vós não deverá ser assim Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo Pois o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Tornar-se servidor de todos Como praticar essa palavra? Prestar atenção Olhar ao redor para perceber as necessidades das pessoas Não andar distraídos Pode acontecer que a gente faça um percurso numa rua comprida Sem olhar para o lado, sem cumprimentar as pessoas Ser servidor dos outros Começa com esta atenção Podemos também ser servidores uns dos outros Quando reconhecemos os dons que Deus concedeu a cada um de nós E os colocamos à disposição Nem todos sabem fazer tudo Um sabe cantar, o outro sabe fazer um curativo O outro sabe limpar uma casa O outro sabe dar um conselho A outra pessoa sabe fazer uma boa comida Os dons de cada um não são feitos para ficarem guardados Mas postos à disposição das outras pessoas Espírito de serviço Se manifesta também quando alguém tem coragem de se levantar Diante de uma necessidade e diz Eu posso Eu estou pronto a dar o primeiro passo Iniciativa Criatividade Buscar soluções Ser inteligente para ir atrás dessas soluções Essa é a perspectiva que a palavra de Deus nessa quaresma Põe em nosso coração Nessa direção de um espírito De serviço e de disponibilidade Diante de todas as pessoas Quando começamos a ter antes de tudo A disponibilidade diante de Deus e do seu amor É a palavra de vida eterna O que você consegue entender De estar no fim Move